Esse rapaz aqui atropelou um rato, o que você tem pra me dizer de ter atropelado um ratinho indefeso? Rapaz, ele é muito irresponsável, ele entrou na frente do carro, quase que eu bato no seu fundo Rapaz do céu, o carro é esse aqui galera, atropelou um rato esse carro aqui Vou mostrar, vou filmar pra vocês aqui o rato, que o rapaz atropelou aqui agora Olha aqui galera, a luz aqui apagou Tassi Essa aqui é a vítima, essa é a vítima que morreu atropelado um ratinho aí Um pai de família, só um minutinho, um pai de família estava procurando um queijo pra poder dar pra sua família E esse irresponsável aqui atropelou, o que você tem pra me dizer, vê-lo uma vítima caída ao solo Lamentável, vamos chamar o Samu Chamar o Samu? Vamos chamar o Samu pra ver se essa vítima aqui tem como Rapaz, foi morte instantânea, aqui não tem como não galera, ó Estamos aqui registrando, morte instantânea Eu mais uma vez, Fábio Wesley, registrando junto com o cara que atropelou o rato Beleza? Um abraço galera